Eu estou no dia de hoje aqui e vou começar agradecendo a ele porque quem em Deus crê, tudo consegue e hoje estarmos aqui, no dia 11, não é por acaso é permissão de Deus, hoje estarmos aqui para assinar a ordem de serviço da reforma, ampliação e readequação da escola São José da Rua Esperança Quero iniciar agradecendo a presença dos meus amigos dos vereadores que de fato se importam com a Marajona A você Claudinho, Heron, Marcelo, Maria ao nosso presidente Edson, meu muito obrigada por toda a parceria por estarem sempre ao nosso lado, correndo atrás Tenho certeza que essa ordem de serviço que a gente vai dar junto hoje é uma conquista nossa, é uma conquista do povo de Amaragi não é uma conquista única e exclusivamente minha porque sem o apoio de vocês, sem o apoio da população e sem deixar de acreditar, a gente não estaria aqui hoje Quero cumprimentar os nossos secretários em nome do meu secretário Quero agradecer ao nosso deputado estadual Sileno que sempre está aqui em Amaragi Choveu, mas o sol abriu hoje A você, meu muito obrigada Por essa parceria, que ela seja longevoa e que a gente consiga trazer muito mais coisas para Amaragi ao nosso deputado federal, Guilherme Uchoa Júnior que vem me ajudando e tem ajudado a realizar um sonho nosso com o nosso bloco cirúrgico que está todo vapor, operando toda quarta-feira na nossa cidade Mas agradecer, deputado, em especial por você ter pego na minha mão e batido de porta em porta junto ao governo do estado desde o dia 1º de janeiro para que a gente conseguisse resolver a burocracia Quero agradecer ao nosso gerente da Regional Mata Sul Danilo Santos Danilo, você é um parceirão Muito feliz pela sua reclamação e saber que esse colégio é uma conquista nossa você faz parte dessa conquista você conhece a história dessa escola conhece a história da educação de Amaragi e tenho certeza que lá atrás quando eu lhe apresentei aquela política pública de educação eu tenho certeza que um dia a gente vai conseguir realizar ela juntos Quero cumprimentar a assessora de gestão da GRÉ Tata e Patrícia o coordenador de gestão de rede, Ernaldo Ela o secretário executivo de esporte, Luciano que bom ter você novamente aqui em Amaragi e dizer que o ofício para a nossa Academia Pernambuco lá no Bananal Equal Parque já foi enviado e aqui faço publicamente esse pedido para que a gente consiga levar a atividade física lá no Bananal onde a gente atende todas as pessoas de Amaragi praticando exercício fazendo encontro com a família o parque que saiu do lixo ao luxo o parque era o antigo lixão da cidade e hoje em dia a gente recebe gente das cidades vizinhas para me se confraternizar no Bananal Equal Parque fica aqui o meu pedido a você, Luciano Quero agradecer ao gerente de articulação da Casa Civil posso já dizer, Bruno, ao meu amigo Bruno por atender tantos telefonemas meus por dar puxão de orelha por reclamar, mas pela sua paciência pela sua atenção e pela sua disponibilidade e embarcar junto nesse anseio da gente conseguir destravar a parte burocrata da Escola São José da Boa Esperança e em seu nome, Igor Secretário Executivo de Educação agradecer a governadora Raquel Lira a nossa vice Priscila por ter entendido junto com a gente né, deputado, a importância dessa escola e ficar aqui minha eterna gratidão por saber que hoje a gente devolve ao município de Amarajim não mais esperança mas a concretização de um sonho de mais de 5 anos onde eu havia um condenado pra ir nessa escola pra fazer uma reforma que ia custar 5 milhões e a gente correu atrás e garantiu junto ao governo do estado 1 milhão e 800 que será investido, Edson na Escola São José mas graças ao recurso advindo do governo do estado de Pernambuco e a gente vai usar esse 1 milhão e 800 pra recuperar as estradas vicinais a gente vai usar esse 1 milhão e 800 pra adquirir uma retroescava dele e a gente vai usar esse 1 milhão e 800 pra adquirir uma caçamba que já está aqui no estado e isso é o nome ainda agradecer a nossa secretária de educação Ivanise pela receptividade que ela teve conosco agradecer a você a sua equipe por todas as vezes que a gente procurou na secretaria de educação do estado e nos atendeu tão bem e hoje você vem aqui com o ganado do papel que eu tanto rodei dentro do estado de Pernambuco pra gente poder assinar e é esse papel que hoje mais cedo eu disse só venha pra Maragis e trouxe o papel porque a gente perde mas a gente vem ficando com chuleira e ele trouxe o tão sonhado papel e tá aqui o nosso aditivo de prazo pra poder começar a reforma da escola com o governo da minha escola eu precisava começar agradecendo a essas pessoas porque vocês que estão aqui hoje e as pessoas que estão em casa nos assistindo precisam saber que essas pessoas fazem parte da história da reforma da escola São José da Boa Esperança eu posso dizer a vocês e aí eu vou falar de maneira popular que com a reforma do governo e a reforma dessa escola eu zerei o jogo e quando eu digo que eu zerei o jogo porque lá atrás eu havia prometido a mim mesma e colocado no meu plano de governo que a minha principal meta seria reformar a quadra poliesportiva o governo e a escola São José da Boa Esperança e chego a dois anos e oito meses de gestão com mais de 70% do meu plano de governo realizado e vocês não fazem ideia do quanto isso é significativo mas eu quero dizer às pessoas e vou usar os vereadores os que estão aqui hoje pra dizer que tanto fizeram pra que a gente não conseguisse reformar essa escola mas não conseguiu porque tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais e aprendi com os meus avós e aprendo diariamente com a população de Amaragi que a gente não deve ter preguiça pra levantar da cama e sair pra trabalhar e aqui tem um grupo que trabalha pro desenvolvimento não só da educação mas pro desenvolvimento das pessoas como um todo a gente trabalha pensando na melhoria da população de Amaragi e quando eu vejo os alunos da escola de música Sebastião de Oliveira aqui fazendo uma apresentação belíssima e saber que daqui a aproximadamente seis meses não é isso pessoal? a gente vai estar entregando a vocês uma escola de música top de linha nível de conserto isso me enche de alegria e me faz entender que a gente está caminhando no lugar certo a gente está no caminho certo quando a gente não tem vergonha de sair com a cuia pedindo em Brasília pedindo ir na Secretaria de Educação o Igor pedindo em casa a Secretaria do Estado indo na Casa Civil Bruno porque a gente pensa no melhor pra Amaragi se hoje a nossa gestão consegue está reformando duas quadras está construindo uma escola de 12 salas de aula está operando no bloco cirúrgico fazendo calçamento construindo quadro em demarcação reformando creche dando alimentação todos os dias da população de Amaragi na cozinha comunitária é porque a gente não tem preguiça porque a gente acredita que uma política pública de boa qualidade leva desenvolvimento ao povo de Amaragi se a gente consegue fazer tudo isso investir mais de 10 milhões em recuperação de prédios porque a gente preguiçosa não teve sequer coragem de trocar uma lâmpada e porque a gente trabalha com organização e com mejamento a gente investe em reforma mas a gente investe em desenvolvimento a gente vai ter escola de música a gente vai ter escola nova a gente vai ter uma escola municipal integral dentro do município de Amaragi se tornando referência como eu lhe disse lá atrás na Mata Sul em Pernambuco a gente conseguiu terceiro lugar em Pernambuco no prêmio de desenvolvimento da educação básica de Pernambuco a gente tem uma escola no distrito de demarcação não é isso Wagner esse vice-prefeito arretado que mora em demarcação e tem o orgulho de dizer que a gente ganhou o prêmio de criança alfabetizada numa escola que faz parte de um distrito do nosso município a gente tem pavimentação a gente tem saneamento mas tudo isso minha gente só se consegue fazer porque a gente tem uma equipe consciente uma equipe que sabe usar os recursos públicos para aplicar na melhoria de vida de cada um de vocês e é com muita alegria com muita fé em Deus com muita coragem trabalho e determinação que hoje a gente assina a ordem de serviço para reforma ampliação e readequação da escola São José da Boa Esperança e me deixa mais feliz ainda por saber Edson que a empresa ela é comandada por uma mulher e aí vai vir minha amiga Gleice que é a responsável pela obra da escola de música e que vai ser a pessoa que vai estar à frente e responsável pela reforma da escola São José da Boa Esperança e fico feliz de saber que a gente tem mulheres competentes à frente de uma obra como essa muito obrigada mas minha gente eu não posso encerrar minhas palavras sem agradecer a uma pessoa a uma pessoa onde eu tenho a oportunidade de encontrar e que quando me vê olha pra mim e faz assim a escola vai dar certo não se preocupe a escola vai sair e um dia em uma reunião na Secretaria de Educação quando a burocracia só me dizia não se lembra e esses meninos tava Igor tinha Valdomiro tinha outras pessoas calma prefeita calma prefeita vai dar certo eu não tenho mais tempo pra esperar a escola tá se acabando a licitação tá pronta a empresa quer começar e a gente precisa desse ativo e eu mandei uma mensagem pra governadora e ela me retornou a ligação imediatamente e apenas disse acredite prefeita a escola vai sair e a nossa governadora Raquel Lira mais uma mulher no espaço de poder à frente de uma gestão executiva a senhora governadora meu muito obrigada em nome de toda a população de Amaragi em nome da nossa Câmara de Vereadores e em meu nome muito obrigada por garantir os recursos da reforma da escola São José da Boa Esperança a vocês não muito obrigada fiquem com Deus e levo um recado meu Bruno a governadora que na inauguração dessa escola o município de Amaragi faz questão da presença da mesma a vocês não muito obrigada fiquem com Deus e até a próxima fiquem com Deus fiquem com Deus fiquem com Deus